Fala galera, beleza? Estamos aqui em Maringá. Dá só uma olhada nessa montana que a gente encontrou aqui no evento. Ela pertence ao Gene, da Gene Autossom, lá de Paranavaí. Ele utiliza os amplificadores e alto-falantes da Taramps. São oito alto-falantes de grave Thunder 5K7. Ele também utiliza os drivers da nossa linha. São quatro SFD 4300 e oito Super Tweeters, quatro de cada lado. Vou mostrar pra vocês também os amplificadores que ele utiliza da nossa linha. Aqui ele conta com dois amplificadores de alta voltagem T150.0 KW. Esses amplificadores são uma versão anterior ao nosso atual de linha. Atualmente a gente tem o HV160.000, que é um produto que entrou no lugar do T150.0 KW. Na parte de 12V, ele tem também um MD1800, que toca os drivers da parte de cima, e um DS800X4 tocando os Super Tweeters, fazendo todo o ajuste, o Pro 2.6S. E ainda conta com uma fonte Pro Charger 60A pra carregar a parte de 12V. Então vamos soltar o som pra vocês curtirem um pouco do nosso quadro Taramps Music. Não poderia faltar, tá aqui ó, controle de longa distância também da Taramps. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui a qualidade, fala mais alto.